Oi meus amores, tudo bem com vocês? Adivinham do que é feito esse salgadinho aqui, olha lindo, cheiroso e muito gostoso, eu não vou dar spoiler agora não, porque vocês vão ter que ver o vídeo mas tá chegando agora? Já entra, se inscreve, clica aí no gostei, fala se você gosta de vídeos como esse pra gente tá fazendo mais, não sai do vídeo sem se inscrever e vamos pra essa receita que é top eu sou Luciana Miniraj e é uma honra ter você aqui comigo então vamos lá meus amores, aqui eu tenho um quilo de mandioca, descasquei, cozinhei, escorri a água e aqui tá a mandioca, eu gosto de cortar pequeno e deixar bem cozidinha pra ficar boa essa receita, tá? então um quilo de mandioca, prontinho meus amores, ó, já tá toda bem amassadinha e agora eu vou colocar sal, tá? Sal é a gosto, gente, tá? Então pra um quilo de mandioca eu vou colocar uma colher de sobremesa de sal ó gente, eu dividi a massa porque eu fiz um bolinho de mandioca que é com mandioca recheado com queijo mussarela, só vão dois ingredientes então vou deixar pra vocês o link aqui na descrição do vídeo, tá? E no card também aqui em cima agora com essa segunda parte, aqui eu só tenho meio quilo de mandioca o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um, o seguinte, aqui já tenho sal vou colocar uma colher de sopa nesse meio quilo de mandioca de amido de milho pode ser farinha de trigo? Pode, mas o amido ele vai deixar bem mais sequinho, tá? e vai dar uma liga muito boa então, ó, vou misturar aqui, vou misturar aqui, vou pegar a luva e já volto pra mostrar pra vocês juntou aqui, tá prontinho pode fazer também sem o amido e sem a farinha que dá certo, tá? eu já fiz no vídeo da bolinha de queijo só que eu quero mostrar um jeito diferente pra vocês que esse aqui agora é o enroladinho de salsicha ó, você pode cortar a salsicha em quatro gente, mas antes você ferve por três ou quatro minutos, tá? deixa ferver pra sair o corante ó, pode cortar assim em quatro, tá vendo? ou você pode fazer assim, né Giovanni? é eu vou fazer assim pra ficar mais delicado, ficar um palitinho abre a massa coloca a salsicha aqui e a salsicha aqui vai formatar tá vendo, ó, enrolou tira o excesso fica uns palitinhos bonitinhos, ó gente tipo um croquetinho vou fazer com mais um pra vocês verem abre a massa colocou no meio fecha tira os excessos porque também, gente, não pode ser só massa, né? você tem que morder e já pegar um pouquinho do recheio que é a salsicha, então ó, vou fazendo aqui e já mostro pra vocês a gente já vai fritar gente, olha aí, ó oita, deu um chute aqui na câmera, gente ó como fica bonitinho, ó tá vendo? fiz todos aqui, ó agora a gente vai fritar óleo bem quente, como eu sempre falo pra vocês dois dedinhos de óleo na panela usa uma panela pequena pra não haver desperdício e ó, tá bem quente, nego? olha lá, ainda outra vez você queimou meu chip de mandioca vamos ver, põe um pra ver tá, tá quente óleo tem que ser bem quente, tá, meus amores? pra não dissolver a mandioca ó coloca quantos que eu bair na sua panela aqui eu vou colocar cinco ó, gente hum gente, impressionante, né? ó, já tirei esses olha como eles ficam lindos, gente coloquei outra remessinha aqui, ó pra fritar e tem mais um pouquinho aqui no prato e olha aí, meus amores agora que está prontinho que você viu que a receita é top então já não esquece já clica aí no gostei aqui embaixo tem um botãozinho assim, ó clica ali do ladinho dele tá escrito assim compartilhar bem embaixo clica ali em compartilhar também, ó já manda aí pros seus familiares amigos facebook, whatsapp, instagram faz, tira uma foto marca a gente lá marca culinária em casa oficial em todas as redes sociais que eu vou lá curtir sua foto, tá? vou experimentar? ó experimentar amor só eu amo vem amor gente, eu acho que é o sexto ou sétimo vídeo que ele está cabendo eu estou com a mão a nuca porque nós passamos o dia gravando e não vamos viajar olha, gente nossa senhora olha aqui essa massa olha isso meu Deus do céu um salgadinho desse com uma massa dessa sem farinha é top quer, Kiara quer, vem Kiara está de pijolo experimenta, meu bem vira pra eles muito boa? gente, massa de de mandioca não tem quem não gosta aí vocês vão perguntar Lu, pode fazer de batata? ele está pegando a da Kiara eu estou dando isso aqui pra ele pode fazer de batata também, tá? pode ser uma ou outra muito obrigada por estar comigo até agora não sai do vídeo que eu ainda vou mandar um super beijo pra um de vocês aí de casa e tem no final do vídeo a pitadinha do evangelho pra abençoar você a sua família e o seu lar e o beijo de hoje vai para Leilane Góes você Leilane comentou lá no nosso vídeo das broinhas de milho você disse assim bom dia Lu já fiz realmente uma delícia Deus continue te abençoando te capacitando para nós para compartilhar suas receitas Leilane muito obrigada por ter feito super rapidinho a minha receita de broa de milho veio aqui já comentou disse que ficou top avaliou bem o meu vídeo que Deus te abençoe poderosamente Leilane espero que você tenha uma surpresa aí na hora que escutava falando o seu nome porque eu não te falei que ia te mandar esse beijo beijo no coração Deus abençoe poderosamente você a sua família o seu lar e agora Leilane vamos a pitadinha do evangelho e a pitadinha do evangelho de hoje é 1ª Tessalonicense 518 e é bem curtinha gente presta atenção dêem graças em todas as circunstâncias pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus por isso que a gente tem que agradecer por tudo né Giovanni ser grato e dizer sempre graças a Deus graças a Deus porque eu tenho saúde graças a Deus porque eu tenho uma família graças a Deus porque eu tenho um teto porque eu tenho um pão dêem graça em todas até quando ficar difícil dêem graças porque Deus está te ensinando algo com isso beijo no coração de cada um de vocês muito obrigada por tudo fiquem todos com Deus e até amanhã cedinho hein não perde o horário que 7 horas da manhã eu posto um vídeo top para facilitar a sua vida está esquecendo alguma coisa? deixa eu ver já se inscreveu? sai sem se inscrever não porque você faz parte do canal de todas as famílias que é aqui o canal culinária em casa então ó comenta aí Lu, sou nova aqui no canal eu adoro ouvir isso quer eu falar alguma coisa meu bem? quando Deus muda nosso plano porque algo melhor vai acontecer é só confiar né é só confiar confia em meus amores sempre que houver uma mudança drágica aí na sua vida porque Deus tem algo muito melhor para você beijos e até amanhã que Deus te abençoe e até amanhã que Deus te abençoe e até amanhã